Mas é que eu gosto mesmo, é de fazer Tchucu, 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 tchucu gostoso Tchucu, tchucu, tchucu gostoso Tchucu, tchucu, tchucu gostoso Tchucu, tchucu Mas quem é que não tem? Uma fantasia de amor, minha tchutchuquinha Eu sou o seu cobertor, o amor do quarto é assim É uma loucura sem fim, não importa o dia nem hora Em qualquer lugar pega fogo Uma loucura sem fim, não importa o dia nem hora Em qualquer lugar pega fogo É tão bom, é tão gostoso E é tão bom, é tão gostoso E é tão bom, fazendo tchucu, tchucu Tchucu, 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 tchucu gostoso Tchucu, tchucu, tchucu gostoso Tchucu, tchucu, tchucu gostoso Tchucu, tchucu, tchucu Mas quem é que não tem? Uma fantasia de amor, minha tchucuquinha Eu sou o seu cobertor, o amor do quarto é assim É uma loucura sem fim, não importa o dia nem hora Em qualquer lugar pega fogo É tão bom, é tão gostoso É tão bom, é tão gostoso Tchucu, 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 tchucu gostoso Não em quebradeira Então, mãe